Depois de quatro anos sem leilões da camada pré-sal, duas rodadas ocorreram no Rio de Janeiro e o apetite pelos campos de petróleo e gás natural foi grande. Dos oito blocos que foram ofertados nesta retomada das rodadas do pré-sal aqui no Rio de Janeiro, seis deles foram arrematados pelas empresas. Quando elas forem assinar os contratos com o governo, elas vão ter de pagar um valor, chamado bônus de assinatura. Esse valor é de R$ 6,15 bilhões. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil. Na segunda rodada foram quatro blocos ofertados, Norte de Carcará, Gato do Mato e Sapinhoá, na Bacia de Santos e Tartaruga Verde, na Bacia de Campos. Todos campos que fazem fronteira com áreas já exploradas. Só o campo de Tartaruga Verde não foi arrematado. Na terceira rodada também foram oferecidos quatro blocos, Alto do Cabo Frio Central e Alto do Cabo Frio Oeste, nas Bacias de Santos e de Campos, e Pau Brasil e Peroba, na Bacia de Santos. Nestes campos, o petróleo e o gás natural ainda não foram explorados. Nesta rodada, o único campo não arrematado foi o de Pau Brasil. As empresas vencedoras foram aquelas que ofereceram ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzidos. É o chamado regime de partilha da produção. Vamos gerar riqueza, vamos gerar arrecadação. O leilão trouxe um ágio inesperado. Os resultados foram bem superiores às estimativas que nós tínhamos, o que significa que quando esses campos entrarem em produção, a arrecadação para a União de Estados e Municípios vai ser muito superior à prevista. O presidente da Petrobras justificou os lances dados pela companhia durante o leilão. Nós realmente estamos trabalhando e novamente investindo de maneira muito seletiva na aquisição de novos campos exploratórios para segurar que a gente vai manter um nível adequado de reservas de petróleo para a nossa exploração. Na avaliação do governo, o Brasil retomou a confiança internacional. O Brasil voltou e voltou para ficar com segurança jurídica, com estabilidade, com concorrência, com regras claras, com um ambiente regulatório que atende à previsibilidade, que atende às expectativas, dando a todos aqueles que acreditam no Brasil a possibilidade de encontrar um ambiente de concorrência e sem nenhum privilégio. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões de reais arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. E que depois de 4 anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em novo ciclo de crescimento. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de 130 bilhões de dólares em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliendo, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação, os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira.